E aí, salve galera, mozo voltando aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho, fazer uma conversa mais aqui introdutória sobre o game Core Infernal Machines. Muito bem, do que se trata isso aí? Na verdade é um jogo de estratégia baseado em turnos, em turnos ali em tempo real. Você vai lutar contra um exército inimigo, quase sempre com a missão de conquistar uma base. E essa ação acontece em turnos. Você posiciona a sua tropa e determina uma ação para essa tropa fazer. Você tem sempre direito a fazer uma movimentação ou uma ação independente da ordem e o seu inimigo também. E você só pode mexer uma tropa por vez, até que as suas tropas fiquem escassas, vamos dizer assim. Aí você até ganha uns movimentos a mais para dar uma sensação mais de qualitária. Mas, enfim, basicamente esse é um estilo de jogo que muitos de vocês já devem ter testado. Um jogo tipo de tabuleiro, só que trazido para o ambiente digital. Importante falar desse jogo é que ele tem duas versões. Na verdade, duas versões assim, você pode jogar ele no PS4, opa, desculpem aqui o celular. Você pode jogar ele no PS4 Flat ou no PSVR. Para isso você tem que acionar o modo VR no seu menu principal do game. Então ele começa Flat e depois você liga o modo VR. Preciso falar para vocês sobre os gráficos no modo PlayStation VR. Há um downgrade muito grande. Os gráficos do jogo são bonitos quando você vê ele na tela Flat. Quando você joga para o PSVR, você vê que tem uma redução bem drástica de textura e de acabamento mesmo do jogo. E o jogo fica até um pouco mais escuro. As cores perdem o brilho e tal. Ele fica quase que um jogo um pouquinho mais feio. E isso tira um pouquinho o prazer de jogar. Eu já não sou muito fã desse gênero de estratégia. Mas achei o jogo com um desafio interessante. Não considero esse um review completo porque são 13 fases que a campanha tem. Uma campanha aí que deve levar. Claro que isso é muito variável porque depende muito da sua habilidade de estratégia. Eu na segunda fase eu já pedi arrego porque eu não consegui passar. E joguei ela já umas três vezes. E achei difícil, cara. O negócio é difícil de fazer. E os inimigos sempre me derrotam. Então não é um jogo simples nem fácil de se jogar. Nada disso. Dá pra ter um desafio bacana com esse jogo. Mas eu acho que ele dá um gameplay aí tranquilo de umas seis a dez horas. Depende realmente da sua habilidade em passar das fases o mais rápido possível. À medida que você vai vencendo as missões, você vai ganhando pontos. E você pode, pontos, dinheiro, você vai trocando isso aí por melhorias. Você pode fazer upgrade nas suas unidades. Tem vários tipos de unidade diferentes. Rifle, canhão. Tem o comandante que dá uma moral pras tropas e tal. E também ele tem ataque aéreo. Ou seja, cada unidade tem um ataque especial. Ou então um buff. Uma coisa pra você melhorar ali ou suas tropas ou suas armas. Então basicamente, assim, é um jogo bem interessante. Você tá sempre em cima ali, como se fosse realmente um tabuleiro. E você se porta ali de uma forma onipresente. Com relação ao gameplay, tem uma coisa um pouquinho chata. Porque a movimentação não ficou bem trabalhada. Você tem a questão do giro de 180 graus. Que você, uma vez que você se posiciona, você se teleporta pelo mapa. E você só pode girar basicamente 180 graus. Ou você olha pra frente ou você olha pra trás. O que deixa as coisas um pouquinho esquisitas. Há uma certa dificuldade de você se posicionar no jogo. E o movimento se torna meio bizarro. Eu acabo escolhendo geralmente um ponto central no mapa. E fico ali até o final do jogo. Vou só girando em torno do próprio eixo. Curiosamente, o trekking funcionou relativamente bem. Você tem uma função também de diminuir sua altura ou aumentar sua altura. Você pode até ficar do nível da altura dos seus soldados. Pra dar uma olhada neles mais de perto. Não há grandes ganhos nisso aí. Mas muda um pouquinho a visão e é divertido de ver. E até pra acompanhar as batalhas mais de perto. Mas as batalhas são assim. Você não vai ver contato físico direto com ele. Pelo menos até onde eu joguei, não. É mais as armas atirando e aquela mensagem miss, miss ou hit. Então, você vai vendo o gameplay dessa forma. É realmente um jogo de estratégia mesmo. O desafio está em você bolar uma estratégia pra vencer aquela fase. Eu acho que nesse ponto aí o game acerta com certeza. O som é agradável, é bom. Sempre tem aquela música com tema militar. Muito som de fanfarra, né. Batendo em tarol, flautinhas e tal. Então, você não tem um clima assim de guerra. De primeira guerra mundial, segunda guerra mundial. Coisa assim de tema clássico de guerra. Isso aí está bem legal. Realmente o que deixa um pouquinho a desejar são os gráficos. Principalmente o downgrade quando você vê a versão do Playstation VR. Dito isso, esse é um jogo que não está até onde eu saiba disponível na PCN brasileira. Eu vou dar uma checada, tá, gente. Eu coloco aqui embaixo pra vocês e vou colocar a informação do preço aqui embaixo também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se eu recomendo ou não, cara... É difícil encarar a qualidade gráfica do jogo. Mas se você é fã desse estilo de jogo de estratégia baseado em turnos, eu acho que vale a pena porque é um desafio bem legal. Existe um jogo ali bem feito, entendeu? Talvez um patch com melhorias gráficas pro Playstation VR melhore mais esse jogo no futuro. É isso aí, pessoal. Grande abraço pra vocês. Fico por aqui. Logo mais volto com outros reviews. E não esqueça de deixar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal e acionar as notificações. E por enquanto eu fui. Valeu!